Vivemos uma situação absolutamente inusitada, não há dúvidas que questões de saúde pública se sobrepõem a todas as demais preocupações, incluindo, obviamente, as econômicas. É fundamental o isolamento social para que o vírus, o coronavírus, não se propague comprometendo de uma forma muito significativa a infraestrutura de atendimento. Nós não queremos ver repetida a situação que estamos vendo na Itália, na Espanha, nos países europeus. Entretanto, é fundamental que se delimite claramente o problema. Não devemos nos assustar com a letalidade do vírus, porque, de fato, essa letalidade não existe. Ela é baixa. Não passa de 3%. Apenas a título de comparação, lembremos que a letalidade, no caso do SARS, é de 8%, foi de 8%, e, no caso da dengue, quase 4%, 3,84%. É óbvio que os números não traduzem a dor de uma perda. É evidente que a perda de uma vida é sempre um fato dramático. O corona, entretanto, ele não está sozinho. Ele traz associado a ele um outro vírus, um subproduto, que é igualmente contagioso, ou talvez mais contagioso, e, certamente, muito mais letal. É o vírus do medo. O medo aguça os nossos instintos de sobrevivência, muitas vezes, magnificando-nos. É certo que nós não podemos descuidar das medidas que precisam ser tomadas para não causar impactos insuportáveis sobre o sistema de saúde. Por outro lado, não se pode confundir a enorme facilidade de contágio com o número de óbitos. Os médicos, ao administrar um medicamento, eles sempre ponderam os benefícios com os custos. Será que é muito difícil encontrar algum medicamento, se é que existe, que não tenha efeitos colaterais? Será que um médico prescreveria um tratamento para combater uma enfermidade que, certamente, produziria a morte do paciente? É claro que não. O LabFim e o ProVar, com apoio da Epistêmicos, produziram um trabalho recente, muito interessante. Convido a que visitem os sites do Ipervar e do LabFim para tomar conhecimento desse trabalho que correlacionou o medo das pessoas com a derrubada do preço das ações das empresas de varejo. Eu faria duas observações olhando para as curvas que estão contrastadas nesse trabalho. A queda do valor das ações e a subida vertiginosa provocada pelo medo. A primeira é perceber, por meio do exame dessas curvas, como o medo vai se dissociando do aparecimento de novos casos. Em outras palavras, como o imaginário vai se distanciando do real. O segundo ponto digno de nota é o mergulho no valor das ações. Claro que vão dizer que essa é uma preocupação secundária nesse momento. O problema é que, do mesmo modo que não se pode desprezar o contágio do corona, também não se pode desprezar o contágio pelo efeito da ação do vírus do medo. Muitos criticaram a leniência dos governos no enfrentamento dessa pandemia. E o vírus do medo? O que ele provocará? O que ele está provocando? Quantos ficarão sem trabalho? Quantos não terão o que comer? É evidente que devemos evitar a proliferação do corona, evitando, obviamente, os contatos sociais. Mas é preciso rapidamente ver como contornamos os efeitos dessas condições sobre toda a economia. Se não for assim, estamos propondo um tratamento quimioterápico que liquida o câncer, porém junto com o paciente. O que é oi? O que é oi? O que é oi? Obrigado.